E hoje você vai vir comigo para o Castelo de São Jorge, aqui em Lisboa. Em virtude da sua excelente localização, o Castelo de São Jorge destaque-se do conjunto dos Miradouros de Lisboa, pelas vistas únicas e majestosas. E aí, a galera achava que era fácil ir lá de Lisboa, olha que canhão. De época islâmica, a fortificação situa-se na zona de mais difícil acesso, no topo da colina, aproveitando as escarpas naturais a norte e oeste. O castelo tinha como função albergar a guarnição militar e, em caso de cerco, as elites que viviam na cidadela. Não tinha uma função de residência como acontece com outros castelos da Europa. Preserva ainda 11 torres, das quais se destacam a Torre de Menagém, a Torre do Aver ou Tombo, a Torre do Passo, a Torre da Cisterna e a Torre de São Lourenço. Na segunda praça, encontra-se ainda vestígios de antigas construções e uma cisterna. Ainda conta com uma exposição permanente. A coleção visitável é constituída por um acervo de objetos encontrados na área arqueológica, proporcionando a descoberta de múltiplas culturas e vivências, contribuindo para a construção da Lisboa da atualidade, com particular destaque para o período islâmico. Conta com vestígios arqueológicos que testemunham três períodos significativos da história de Lisboa.